Recebi algumas encomendas aqui e eu e o Boi vamos abrir pra vocês pra ver se chegou tudo certo, né Boi? Fala pra eles. Sabe que ele vai curear, né? Olá, eu sou o Melhor, que eu tô começando mais um vídeo e realmente chegaram algumas coisas aqui que eu comprei, tá? Não é nada ganhadinho, não é nenhum recebidinho, quer dizer, é compradinho, recebidinho, mas é compradinho. Enquanto o gato se deleita ali, ó, vocês podem ver que atrás dele tem algumas caixas ali, que é o que eu vou abrir agora, porque eu preciso ver se tá tudo certinho, se veio o que eu pedi, do jeito que eu pedi, que já tivemos outras experiências nesse canal, não é mesmo? Se você não viu meu vídeo sobre esse umidificador que tá aqui, ó, vou deixar aí pra você ver que primeiro eu comprei e veio errado, deu mó treta, teve que trocar, deu mó trabalho, sabe? Mas enfim, vamos ver se essas coisas aqui vieram certo. O que que tem aqui? Vou começar com o mais básico, que é esse aqui, que é o pacote menor, que espero que tenha vindo certinho, que é o quê? Uma coisa que eu uso todos os dias, pelo menos de segunda a sexta eu uso todo dia, que é o quê? Maquiagem. É um lápis de olho que eu preciso usar sempre, né, quando eu vou gravar os vídeos. E aí, menina, isso aqui acaba, olha, aí tem que comprar outro. Esse aqui, ó, pra quem fica perguntando, ah, que lápis de olho você usa? Esse aqui, ó, menina, tem no Brasil, meninas, é paiô, é paiô preto. E a produção que me ensinou a usar esse lápis, que esse é o melhor. Ela que me ensinou a usar, não, ela que me ensinou que esse é o melhor. Esses dias o meu tinha acabado e eu tava usando o dela já, sabe? Ficar usando maquiagem da esposa, aí, né, acabar com o dela também não pode. É esse mesmo, ele é molinho, e esse aqui é bom que não acaba rápido. Tem um outro da Paiô, que é o Carbon, que também é bom, ele, o grafite dele é bem molinho, mas aí ele acaba muito rápido, não sei porquê, acho que ele é muito mole. Isso aqui é mole, mas nem tanto, e aí até que dura consideravelmente bem. Ah, outra, agora vamos abrir essa aqui que tá menorzinha. Eu nem lembro mais o que é essa aqui, necessariamente. Essas aqui de pacote amarelinho, vocês estão vendo que é do Mercado Livre, né? Vamos ver, isso aqui, ó, espero que não tenha vindo estragado, quer o quê? Olha isso aqui, ó, travesseirinhos. Por que eu comprei travesseirinhos? Porque são travesseirinhos infláveis pra acampamento. Espero que não tenha havido furado. Tem aqui, ó, lugarzinho de encher. Nossa, é maior do que eu imaginava, ó. Dá pra dormir tranquilamente na hora de acampar. Os dois são iguais. Tinha um outro modelo também, mas eu achei que esse aqui é mais bonitinho. Tinha um outro que é, ao invés dele ser assim, em vistas, tinha um quadrado aqui no meio. Esse aqui parece ser mais confortável pra dormir. Eu vou já já encher eles pra ver se não tá furado. Veio do jeito certo que eu esperava. Tem aqui agora, isso aqui, ó, é pra usar com aquele ali. E também espero que tenha vindo certo. Ah, aqui, ó. Isso aqui eu comprei por recomendação de outros compradores. Que é a bombinha de encher. Eu já tinha uma bombinha de inflar assim, que veio num bote que eu ganhei uma vez. Mas ela é bem grande, né? Esse aqui é bem pequenininho. E só pra encher os travesseirinhos não precisa ser uma coisa muito grande, né? Não pode acampar e tal. Ó, uma bombinha pequena. Mas eu espero que seja suficiente. É, tem aqui o biquinho que vai usar ali pra encher. Tubinho é só colocar ele aqui, ó. Tente girar aqui pra encher. Pronto. Agora é só fazer assim. Tá funcionando. Eu acho que vai ser suficiente pra encher aqueles travesseirinhos. Porque não é só os travesseirinhos também que vai encher. Mas vamos ver se vai ser suficiente. Porque tem isso aqui também, ó. Isso aqui eu comprei no AliExpress. Então se veio com defeito ou errado. É mais fácil trocar que o Mercado Livre. Só mandar uma foto pro AliExpress falando qual que é o problema. Que eles resolvem na hora. O Mercado Livre não. Ah, devolve. Quando chegar pro produto aqui a gente vai, né? Devolver o dinheiro ou mandar outro. É sempre... Demora um pouquinho mais. São dois colchonetes infláveis. Na verdade não é um colchonete. É um anti... Como é que fala? Um isolante térmico. Bem compacto, né? O tamanho. Porque ele é inflável também. Então é... Não pode dizer que é um colchão inflável. Porque ele não tem a função de um colchão. É claro que é pra dormir em cima. Mas ele não é pensando na... Em ser alto e tal. Ele é pra isolar a sua temperatura corporal, né? Do chão onde você tá dormindo quando você acampa. Então eu vou abrir aqui pra ver se tá correto. Ó, vem no saquinho tudo. Achei que não vinha. Ó, abri aqui da sacolinha. Ah, olha. Eu achei que ele era mais frágil, mas não. Ele é bem cheinho aqui, ó. Aqui tem como é que ele fica. Ele vem até inclusive com um travesseirinho. Talvez. Será que não precisa daquele? Vamos ver. Mas também foi barato. Ele é comprido. Eu vou abrir os dois, né? Porque aqui não dá pra ver exatamente como fica. Mas eu vou pôr no chão ali. E vamos inflar pra ver se funciona. A princípio parece maior que eu imaginava. Vou começar a encher. Ó, parece que tá bom. Ó, como eu falei, ele é um colchão. Mas o intuito dele não é ser alto e tal. Ele é fino. Mas ele é um isolante térmico pra você não ficar encostado no chão. E apesar dele ser de colmeias assim, ó. Parece bem confortável. Vou dar uma deitada nele aqui pra ver como é que fica. Pera aí. É confortável. Dá pra dormir tranquilamente. Apesar de ele ser em colmeias, né? Do jeito que eu falei. Quando você deita nele, ó. Se eu sentar assim, aí você vê que ele chega no chão. Mas quando você deita, ele distribui o peso. Conforme ele distribui o peso, você nem sente o chão. Ele fica realmente macio e confortável. E aparentemente ele segura bem a temperatura mesmo. Porque o material dele é meio plástico. Aí você encosta e já meio que dá uma esquentada. Ele tem essa aqui, ó. Que é uma parte separada, tá vendo? Que é a parte do travesseiro. E aí se eu quiser, eu posso encher aqui também. E virar já um travesseirinho. Ou deixar murcho assim. E usar o meu travesseiro solto. Porque eu não sei se vai ser confortável o travesseiro fixo aqui, né? Eu vou ver agora. Eu vou encher ele pra ver como fica. Agora sim, ó. Ele tem também o travesseirinho dele. Vamos ver se é confortável. Deixa eu virar ele aqui. Pera aí. Virar essa parte pra cá. Porque ali tá com a iluminação mais forte. Porque é dia, né? Então ali tá com a luz mais forte. Tem que virar pra cá. Vamos testar agora com o travesseirinho. O colchão eu já gostei. Agora eu vou ver se esse travesseiro é bom. Nossa! É bom. Não precisava ter comprado aquele lá. Mas eu não sabia que ele tinha um travesseirinho também. Porque quando você compra, tá lá colchão. Colchão não. Isolante térmico. Mas não tem explicação sobre ter um travesseirinho. E é bem confortável. Dá pra usar tranquilamente, ó. De boa. É alto. Tá vendo como ele é alto? Ele fica realmente na altura certa aqui, ó. Se quiser você pode deixar mais baixo, né? Só murchar um pouquinho. Mas tranquilo. Eu vou só conferir se o outro não tá furado, né? Se tá enchendo. Esse aqui tá enchendo. E pelo tempo que ele tá aqui, dá pra ver que não tá esvaziando. Então tá ok. Vamos ver o outro se tá tudo ok. E testar os travesseirinhos também. Bom. Os colchões já estão aqui nos devidos saquinhos. Superar a expectativa. Deixa eu só ver quanto que foi. Pera aí. Comprei aqui no AliExpress. Ó. Cada colchãozinho desse custou 99 reais. É. A gente tinha visto numa loja. Tava mais de 200 reais. E no Mercado Livre o mais barato. Que nem era dessa qualidade. Também tava uns 180, 170 reais. Se você pegar um desse aqui no Brasil. Você vai pagar pelo menos uns 250 por aí. Ou mais. Dois com frete deu. É. Duzentos e trinta e quatro. Então tinha. Trinta reais de frete. É isso. Mas compensou. Porque é o preço de um no Brasil. Eu comprei dois. Um pra mim é uma produção. Essa bombinha. Comprei já no Brasil. Ela é baratinha. Ela foi. Cadê? O preço dela aqui. Quarenta reais. Custou a bombinha. Muito útil né. Porque ficar soprando na boca. Não tem como. E eu gostei que ela é pequenininha. Então é. Fácil de carregar. Dá até pra deixar. Guardada no. 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 Lá no porta malas. E aí. Quando vai acampar. Já tá lá. Ou dá pra guardar no baú da cama. É pequenininha. Fácil de transportar. Os travesseirinhos. Que eu vou ver se. Funciona agora né. Se. Não tá furado né. Cada um deles. Custou. Cadê? Eu lembro que também foi baratinho. Trinta reais. Agora eu vou testar. Se ele tá. Enchendo né. Porque os outros lá. Você viu que encher. Ó. O bocal desse aqui. É diferente. Já não dá pra pôr assim direto. Vou ter que pôr um bico aqui. Talvez esse. Vamos ver se vai encher também. De boa né. De repente. O do Brasil. Tá furado. É mais difícil de encher do que o colchão. Parece que ele é mais duro de encher. Agora sim ó. Dá pra ver que tá cheio. Mas incrivelmente ele é menor. E muito mais difícil de encher que o colchão. Tá cheio. Eu nem enchi tanto assim. Mas já tá bem firme. Você aperta assim ó. Você vê que ele tá firme. É bem grosso também. Um lado ele é plástico. No outro lado ele é. Meio aveludado. Vamos encher o outro aqui. Pra ver se tá tudo bem com o outro também. Pronto ó. Tá os dois cheios. Também parece que não tá vazando. E. Ele é tão grossinho. Que você não precisa encher muito. Pra ele ficar. Confortável. Ficar muito duro também. Ficar ruim né. Tem que ter uma. Uma demolência. Assim ó. Aí ó. Tá gostoso. Ok. Passou no tempo. Deixa eu ver se dá pra murchar fácil também né. Porque. O outro é bem facinho. É só puxar que murcha. Isso aqui como é que murcha. Porque parece que tem uma trava aqui de segurança. Ou tem que apertar aqui né. Com o bico. É. Tem que pôr o bico aqui ó. Aí eu consigo murchar. Deixa eu pôr o mesmo bico que encheu. Pera aí. Pronto. Tudo guardadinho de novo nas suas caixas respectivas. Eu nem sei se vou guardar tudo na caixa. Porque tem coisa que é bem menor que a caixa. E talvez seja melhor guardar sem a caixa. Por exemplo. Isso aqui né. Às vezes é melhor guardar sem a caixa. Porque o negócio é um travesseirinho assim. Desse tamanho. E aí cabe em qualquer lugar. Enfim. Tudo aprovado. Com preços aprovados. Porque eu paguei barato. Principalmente no que veio do Aliexpress né. Que metade do preço do Brasil. kampera. 00h0000. Um, um irmão. Um. Eucitodrodo A Famant. Obrigado.